Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. João capítulo 4, versículo 10 Você sabe com quem está falando? Seguidamente os meios de comunicação mostram episódios em que pessoas usam essa frase com o propósito de intimidar, ameaçar e humilhar os outros. Sem dúvida é uma atitude muito triste. Jesus Cristo usou uma frase muito parecida, não para humilhar ou ameaçar, mas para se apresentar e para oferecer paz e conforto espiritual. A história está registrada no Evangelho de João no capítulo 4. Jesus estava atravessando a terra dos samaritanos com os seus discípulos. Era perto do meio-dia. Enquanto os discípulos foram até a cidade próxima, Sicar, para comprar comida, Jesus sentou-se perto de um poço, o poço de Jacó. Logo chegou uma mulher samaritana para tirar água e Jesus dirigiu-se a ela e pediu, Por favor, me dê um pouco de água? A mulher estranhou o pedido porque os judeus e samaritanos não trocavam gentilezas. Porém, Jesus lhe respondeu, mais ou menos com as palavras, Se você soubesse com quem está falando. Ele disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Água da vida ou água viva é água corrente que brota de uma fonte. Jesus se apresenta como a água da vida, ou seja, ele pode saciar toda e qualquer necessidade humana. Ele pode dar o perdão dos pecados, pode dar a paz com Deus e pode dar conforto e paz ao coração humano atribulado, como era o coração daquela mulher. O seu convite continua sendo feito na Bíblia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou, de certa forma, hoje Jesus nos diz, Se você soubesse que a Bíblia é a minha palavra, você buscaria nela a água da vida. Oremos. Senhor Deus, dá-me sempre desta água e refrigera a minha vida. Obrigado por sempre ofereceres a água da vida para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém.